Vamos falar de música? Delfim Moreira ganhou um novo ídolo, o músico Edu Santa Fé conquistou os jurados do The Voice Brasil e está na próxima fase do programa. Pois é, e nós demos um pulinho lá na casa do Edu Santa Fé e lá nós descobrimos que ele vive de uma forma muito simples. Veja agora na reportagem de Tiago Luz e Edson de Oliveira. Por onde ele passa, recebe o carinho e o reconhecimento dos moradores de Delfim Moreira. A cidade toda torcendo e a região inteira, né, porque é difícil você ver alguém aqui da região de Minas participando de um programa assim da Globo. O Delfim Moreira está em peso torcendo para ele. É muito bom. A rotina do Edu Santa Fé mudou desde a participação no The Voice Brasil. Ele foi aprovado na primeira fase nas audições a cegas, onde os jurados avaliam a música sem ver o artista. Toda essa riqueza que sai dessas cordas e você manejou com muita destreza. Meus parabéns e muito obrigado. Eu senti muita doçura cantando, muita sutileza. Sem dúvida nenhuma, cara. Cantou muito bonito. A voz veio perfeita junto com a viola. O seu timbre tem uma identidade muito incrível. Parabéns, cara. Ele surpreendeu a gente mesmo. Cantou muito bonito. E ele está representando também a nossa cidade, né, isso é um orgulho pra gente. Nascido em Goiânia, Edu mora no sul de Minas desde criança. De onde você vem? Eu venho lá da Serra da Mantiqueira, da cidade de Delfim Moreira, Minas Gerais. Trouxe queijo. Trouxe. Oba. Profissional há 15 anos, Edu adotou o sobrenome Santa Fé pela devoção. O cantor mora bem no alto da serra, onde há a paisagem de uma riqueza impressionante. Ali tem uma vida simples que não troca por nada. Ele divide a casa com o pai, a irmã, o sobrinho, também com a coalhada. A mula branca, inseparável. É na beira do fogão a lenha que a prosa fica boa. Ele conta como chegou até o programa. Eu peguei, sentei no computador, eu não tinha preparado um vídeo nem nada, eu peguei um vídeo que eu já tinha lá dentro, uma das coisas que eu tinha, eu cantando uma música minha mesmo. Sentado na cama, assim, um negócio bem informal. Aí mandei esse vídeo e até esqueci. Aí quando esse povo me ligou agora já esse ano, né, que isso foi no finalzinho do ano passado, eu tava aqui no meu quarto, aqui na roça, o telefone tocou. Quando eles falaram que era de lá, eu falei, nossa senhora, não acredito. No The Voice, o violeiro cantou Poeira, canção que lhe faz lembrar da vida no campo. Poeira entra em meus olhos, não fico zancado não, pois sei que quando eu morrer, meu corpo irá aparecer. É linda demais, eu sempre toquei ela e sinto uma coisa gostosa com essa música. Ela remete a pessoa lá para aquele tempo do card boi, aquelas coisas bonitas. A família vive junto o sonho de Edu. Seu Eurípedes foi ao programa. Você fica doido com Deus, você não sabe se você beija os pés deles, se você grita por eles, se você chora, né. Então é uma sensação de pai e de filho, que é uma beleza, é uma benção mesmo, né. De casa, a irmã não segurou as lágrimas. Me pega em prantos, porque é muito bonito, né, ver como eles estão acolhendo ele, né, e é emocionante, tô muito feliz. O pequeno Igor assistiu toda a apresentação do tio. Eu fiquei feliz e deu um abraço no meu avô e gritei. Graças a Deus. Graças a Deus. E um detalhe, eles assistiram o programa sem ter luz no sítio. Não tem energia elétrica. Aí nós temos essa bateria aqui, ó, nós assistimos a bateria. Aí carrega com até uma placa solar lá em cima da casa. Hoje mesmo, daqui a pouco nós liga. Quando o dia se vai, surge o artista que encantou o Brasil. A luz do Lampião, o Edu reúne a família em volta da mesa para fazer o que mais gosta. O Edu começou a gostar de música com a influência do pai, que deu o primeiro violão para ele aos seis anos de idade. E aprendeu a dominar os instrumentos sozinho, observando outros artistas tocarem. E é com este dom e com a mesma simplicidade que ele pretende chegar ainda mais longe no programa. Quer convidar vocês tudo para poder assistir o The Voice Brasil. Edu Santa Fe está com vocês lá. A viola e a moda caipira. E a música. Vamos comemorar. Porque a música merece todas as comemorações. A gente está assistindo e está torcendo pelo sul de Minas no The Voice Brasil, né? Que combinação de voz e violão, né? Então, e quando ele entra assim de chapéu, a gente já logo pensa, Michel Teló vai virar para ele porque é o mesmo estilo. Mas não, o primeiro a virar a cadeira foi o Carlinhos Brown de um estilo muito diferente. A prova de que os técnicos estão ali para avaliar todo mundo, né? Isso aí. Boa sorte para ele, né? Boa sorte para o Edu e o João.